E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Como saber se você é ou não capaz de aprender? A melhor pessoa pra te responder isso não é o Vinícius. É você. Mas como assim, Vinícius? Eu achei que você ia me falar se eu era ou não capaz? Então eu não tenho como te falar isso. Sabe por quê? Eu posso te falar que eu tô aqui há mais de um ano, que as aulas, a maneira que eu ensino, tudo é feito pra vocês. É preparado pra vocês. Que não nasceram com o celular na mão. Vocês que ficam com medo de fazer certas coisas e danificar o celular, apagar fotos e vídeos importantes da sua família. Tudo é feito pra você que não quer mais depender dos outros. Não quer ter que esperar pelas pessoas pra fazerem as coisas por você no seu celular. Eu posso te falar que tudo é preparado pra você. Eu posso mostrar exemplos dos meus alunos que conseguiram aprender. Eu posso fazer tudo isso. Mas falar que você é capaz de aprender, na verdade, falar que você vai aprender, eu não consigo. Falar que você é capaz, eu até posso falar. Eu afirmo, você é capaz. Agora, falar com toda certeza que você vai aprender, aí eu não consigo. Sabe por quê? É porque eu tenho dúvida de você? Não. Eu tenho certeza que você é capaz. Só que você não sabe ainda disso. Você não sabe se você é capaz ou não. E aí, por você não saber, talvez por você não acreditar, você não vai se empenhar nisso. Você vai só dar uma olhadinha pra saber se vai conseguir ou não. Você não vai com força de vontade pra de verdade aprender. E aí, se você não se compromete, não se dedica, não vai com força de vontade pra aprender, eu, Vinícius, não consigo falar se você é capaz ou não de aprender, se você consegue ou não aprender. Então, entenda uma coisa. A única coisa que pode garantir que você vai ou não aprender é você. Porque eu vou estar aqui, fazendo as aulas, dando o meu melhor, fazendo o possível e o impossível pra você conseguir. Mas vai depender da sua atitude. A atitude perante a isso. Se você já entendeu a importância de saber usar esse aparelho aqui, eu sei que você vai dar o seu melhor e você vai conseguir. Agora, se você tá na dúvida se isso faz sentido ou não pra você, olha, a verdade é que você não vai conseguir. E eu tô sendo bem honesto aqui. Pra você não perder o seu tempo.